Então tá, pessoal. Vai ter sim o concurso de desenho com os times de futebol versão pônei agora, tá bom? Vai começar agora o concurso, tá bom? O concurso já tá começando então. Eu ainda não sei o dia que encerra, tá bom, pessoal? Mas eu vou colocar aqui em um vídeo, tá bom? Vou colocar aqui em um vídeo, ok? Mas então, pessoal, o concurso de desenho já tá começando, então, tá? O concurso de desenho vai ser agora, tá bom? Então era esse o aviso que eu queria dar, que o concurso de desenho já tá começando.